Maravilhoso o cheiro, por isso que esse cheirinho tá me chamando, o Mário, claro, mas esse perfume maravilhoso estão me chamando na cozinha, eu quero ver como é que ficou. Coisa boa. A gente vai fazer de conta que já passou uma hora e meia, né? É, vamos fingir que passou uma hora e meia, só deixa eu mostrar. Porque a hora que eu saí você já tinha colocado tudo na panela, faltou só os temperos? É, só faltou aqui, né? Aqui você pode colocar o que você quiser, mas pode ser generoso, pode colocar bastante coisa. Ai, que delícia. Lembrando que a pimenta, a hora que você for colocar, você quebra ela, tá? Ah, dá umas apertadinhas. Dá umas apertadinhas com a faca, tenta com a faca, joga tudo aqui. Colocou sal. Nossa senhora, que prato perfumado de vinho. Tampa, não, isso aqui é... É uma hora e meia depois que pega a pressão, né? Uma hora e meia depois que pega a pressão. Fechou, deixa eu abaixar o fogo aqui. A torradinha tá quase no jeito, mas já dá pra gente colocar aqui. O pratinho já tá aqui esperando, né? Uma minha e uma sua. Tá. E a gente pode colocar a carne assim por cima da torrada? É, na verdade o que a gente vai fazer, pode colocar por cima da torrada, mas eu vou fazer diferente, porque como tem bastante carne, tem o medo que você se suja a hora que você for morder o pão. Então eu prefiro que a gente faça assim, né? Ah, mas isso acontece sempre na mão. Tá? Aqui o que eu me lambuzo, que delícia. Ah, imagino mesmo. Só tem comida boa nesse programa. Não, mas hoje tá muito bom, ó. E eu deixei o molho até mais grosso. Não precisa engrossar, porque na verdade já tem o colágeno do músculo. O músculo tem bastante colágeno. Você pode ver que ele ficou bem engrossado, tá? Se quiser deixar um pouquinho mais líquido, não tem problema. 964001192. Esse é o contato do chefe Mari Watt. 964001162. Enquanto a gente vai experimentando aqui, a gente vai chamar o break na volta. Eu vou contar pra você como é que ficou esse prato, tá bom? Vamos lá, Mari? Vamos. Até já. Até já.